Tchau, Piauí! 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 Tchau, Piauí! Tchau, Piauí! Piauí! Tchau, 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 Piauí! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 hoje bem melhor do que quando eu vim, e é isso aí gente, muitas alegrias levando embora, deixando muita gente lá com saudade de mim, isso que é importante, deixando também uma pessoinha lá chorando de saudade, mas eu já vou mandar tudo bonitinho pra deixar o quarto lá preparado pra mim, tudo decorado pra mim, e eu vou ter um quarto fixo lá em Espanhantina pra mim, isso daí é certo, pra mim e pra minha família, né, porque eu ganhei uma mãe de coração no momento maravilhoso, aí vocês sabem, vocês também adoram ela, né, Dona Maria, então a gente vai ser uma família daqui pra frente com certeza, só preciso convencer a Dona Maria a vir coar de avião comigo, né, porque ela quer vir, ela quer ir pra São Paulo de ônibus, eu falei pra ela que não, e eu não vou buscar ela de carro igual ela quer, porque é muito tempo de viagem, tô convencê-la a ir conhecer a minha chácara de avião ainda, quem sabe, né, então um beijo pessoal, daqui a pouco a gente se voa mais um pouco, até daqui a pouco. Bom, pessoal, tá um pouquinho de turbulência, barbial, mas é normal, né, e eu tô com muito sono, mas eu não consigo dormir, mas tipo, eu acho que eu vou assistir um filme, sei lá, tá bastante turbulência, um pouco, não muito, mas eu tô com fome e sede, Quero chegar logo em casa, a falar com vocês, tudo bom? Daqui a pouco eu volto. Tipo, a verdade, não sei dele, não sei, 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 não sei. Vamos lá. 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 Música Eu nasci em Pozo, finalmente, cheguei em Brasília, tá chovendo em Brasília, tem uma olhada, legal, cheguei, metade do caminho. Eu já estou no aeroporto. Esse aeroporto é incrível e eu estou aguardando agora minha próxima conexão da Campina-SP. Eu vou ter que esperar até as nove e cinco da noite. Estou indo no banheiro fazer alguma coisa, procurar um Starbucks, não sei, tomar um café e esperar. Bom, acabei de descer no aeroporto de Brasília, estou procurando um banheiro agora. E está frio aqui, que beleza. Achei o banheiro ali, que agora meu voo para a Campina só sai às nove e cinco minutos. Então dá tempo eu ir no banheiro aí. Cheio de mala, cheio de coisa para carregar, mas tudo vai ser bom. Nossa, hoje está tudo cheio. Bom, é a fio de Deus, sei. Bom, é a fio de Deus. Oi pessoal, voltei. Agora sim, estou indo. Estou no segundo voo, né? Estou em Brasília. Estou indo direto para Campinas agora, finalmente. O meu gato está indo lá me buscar. Então hoje eu vou dormindo na minha cama, com a minha cachorrinha. Agora vou ver minha filha, finalmente. Estou bem cansada, bem bronzeada, lá do Piauí. E logo, logo estou de volta no nosso querido Piauí. Estou bem tranquila, um pouco cansada, com sono. Eu não consegui dormir nos últimos dias, com as preocupações e tudo mais. Eu não consegui dormir. Mas eu aproveitei tanto que eu até esqueci do cansaço. Acabei de falar com a dona Maria, ela falou que depois que eu saí, ela ficou meio desnorteada, né? Tadinho. Saiu andando, passeando pela rua, lá pela estrada. Depois chegou em casa e me dormiu. Ela vai sentir muito a minha falta, mas eu falei para ela que é por pouco tempo e eu vou voltar sempre lá, né? Já que eu tenho esses campanins com ela, ela sabe também cuidar dela e ajudá-la, né? Porque ela precisar de apoio moral, qualquer tipo de apoio, ela sabe que eu não vou contar comigo. Então a gente vai ser uma família mesmo. Sei lá, tem muitos planos para fazer lá com o pessoal lá no Piauí. E aí, falando sobre isso, eu quero visitar muita gente, entendeu? Não tem pessoas do canal do Jovem Museu, assim, eu fui, né? Alguma sim, não deu para visitar, mas outras pessoas que eu conheci lá me pediram para me conhecer. Então eu vou visitar assim, assim que possível, acho que passar Natal. Eu vou descansar agora, tirar um tempo para descansar e vou levar minha filha para viajar, porque ela quer viajar. Mas depois eu já vou voltar para o Piauí rapidinho, porque eu sei que a Dona Maria vai sentir muito minha falta. E eu também, Bela, óbvio isso. E é, vou ficar com saudade de todo mundo. Daqui a pouco o voo sai. Daqui a pouco mais um voo e aí eu estou em casa rapidinho agora. Ele vai sair daqui em nove e cinco, acho que dez e pouquinho, dez e quarenta, eu estou lá em Campinas. Aí é direto para casa, mais uma horinha e pouco para casa, direto de casa. Então eu finalizo depois com vocês, beijo e vou descansar agora. Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CHEGUEI A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.